Música Não é possível Música 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 3, 2, 1, coagados o que é isso, velho? o cara dança atrapalhou pra cacete atrapalhou como você olha lá, lê ali é show de hipnose não é de dança, irmão qual é o seu nome? Eduardo Eduardo? é, o charada ele aqui você veio com quem, Eduardo? com o menino bonito ali ali o outro menino bonito Solteiros os dois. Meu pai e minha mãe. É sempre assim, dançarino, assim? Não pode dançar, tá? Atrapalhou muito o show. Que é show de hipnose, tá bom? Estamos atrapalhados. Senta lá. Não dá? Pô, porque não dá, né? A gente faz show há muito tempo e as pessoas às vezes querem dançar. Só que o show é de hipnose. Não é show de dança. A pessoa quer dançar, mas não pode. A pessoa quer dançar, mas não pode. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. De novo, não. Deu uma deslocada aqui. Não. De novo, atrapalhou de novo. Nossa, eu não tava esperando. Podia dar um crédito. Não, não tem crédito. Você vai estar de castigo. Vem cá. Deu uma atrapalhada. Já foi aqui, né? Não, falta ali. Peraí. Onde você tá sentada ali? É com o seu pai ali. O nome? Jaqueline. Jaqueline. Já tinha vindo no show, Jaqueline? Não. Primeira vez? Sim. Tá. Jaqueline. Para de me beliscar. Muda de cadeira. Senta aqui, então. Senta no outro lá. O que aconteceu aqui, gente? Ela fica enfiando a unha. O que aconteceu? Ele beliscou mesmo. Qual que é o seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Você belisca ela ainda? Lagartixa beliscando, cacete. Eu não. Oh. Sim. Hã? Ele beliscou sim. Não. Peraí. Ele tá... Qual que é o seu nome? Lagartixa. Também? Nossa. Vocês se conhecem. Nossa. Não, às vezes tem um homônimo, né? É, não é o mesmo sobrenome. É. Sobrenome. Qual que é o seu sobrenome? Lagartixa. Quê? Lagartixa. 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 Ah, diferente. É Tixa. E o seu? Tixa. Tixa. Ah, é diferente. É diferente. Vocês não são irmãos, não, né? Acho que não. Não. É oriental, né? Você veio com quem aqui? Com a minha noiva ali. Sua noiva, tá. Sua noiva, assim, naqueles momentos mais gostosos, mais íntimos e tal. Ela te chama como? Ixa. 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 Mas quando ela tá brava. Mas quando ela tá brava. Lagartixa. É, lagartixa. Puta merda, viu? Seu nome mesmo? Lagartixa. Lagartixa. Ah, puta. Não é possível, velho. Não. Muito bem bonitinho, né? Olhos abertos. O que que é isso, irmão? Você saiu de lá, cara. Que passadinho. Você veio dançando, sentou aqui. É normal. É, sim. Deu uma atrapalhada feia, viu? Ali, beliscou ali também, atrás. Quem beliscou agora? Que isso, cara? Atrapalhou muito. Quem beliscou? Ela. Esses dois aqui, ó. Ela não fez nada, não. Qual que é o seu nome? Rodrigo. Fica beliscando ela, Rodrigo. Não fiz nada. Qual que é o seu nome? Eu sou passada, menino. Qual que é o seu nome? Márcia. Márcia, aí ele fica beliscando. Você? Eu não beliscar. Eu não beliscar. Ai, oi. Ai, ai, ai. Que susto, guru. Você deu um golpe. Eu dei meio de surpresa. É. Oi. Brincadeira essa. Tá. Beliscaram, né? Ela e ele. Ela me beliscou. Tá bom, vai. Vamos o pó aqui. Junta as cadeiras. Junta as cadeiras. É um absurdo, viu? Eu vou te falar que... Beliscando. Oba. Bem que bom. Oi. Bom. Nossa. Legal. Qual que é o perfume? Qual que é o perfume? Eu já te conto. Só soltar aqui pra continuar o show rapidinho. Oi, tudo bem? Prazer. É o seguinte, ó. Só senta ali. Quem te beliscou? É. Tá um absurdo. Ah, então. Por isso você tá mudando de lugar. Tá certo, né, João? Ô, João. A gente vai... Lagartixa, rapaz. Ah, tudo bem. Desculpa. Tem muito nome aqui. Não, o João é ali do lado, né? É. É você, o João? Não. Qual que é o seu nome? Lagartixa. Estiloso, velho. É sempre assim mesmo? Não. 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 Tá bom. Vamos lá. Então, olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É o pó hipnótico. Olha só que legal. Tá gostando do show? Bom, né, cara? Tá gostando? Ah, mudou, né? Atrapalhou pra caramba o show. Gente, bliscou. E aí, Jorge? Tá curtindo? Jorginho? Oi. Não dói. Só fica aqui assim, perto. Tchau, 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 tchau Obrigado.